Olá, de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O Governo vai reforçar a fiscalização nos frigoríficos citados na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. A ideia é acelerar as auditorias e garantir a qualidade da carne brasileira. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que está lá no Palácio Planalto, está acompanhando esse assunto e tem as informações para a gente. Olá, JP. Oi, Leandro, é isso mesmo. Esses últimos dias têm sido de desdobramentos com relação às investigações da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que suspendeu três unidades de produção animal, portanto, suspendeu as atividades de três frigoríficos brasileiros nessa operação que foi deflagrada na última sexta-feira. Hoje, por exemplo, como um exemplo desses desdobramentos, foram publicadas no Diário Oficial da União portarias que determinam a exoneração dos superintendentes de Agricultura, do Ministério da Agricultura, nos estados de Goiás e também do Paraná. Outras portarias também determinam a dispensa de servidores de funções comissionadas do Ministério nos estados. E o Ministério da Agricultura também já designou equipes para realizar auditorias nesses 21 frigoríficos que foram citados na investigação da Polícia Federal. Ontem, falando um pouco do dia de ontem, também foi um dia movimentado, o presidente Michel Temer teve uma série de reuniões aqui em Brasília para tratar desse assunto. O governo vem tratando desse assunto com prioridade. O presidente Michel Temer se reuniu aqui em Brasília com ministros do governo e também com outras autoridades do governo federal. Também teve uma reunião com representantes do setor, do agronegócio, representantes de entidades e associações do setor. E também, depois, o presidente se reuniu com embaixadores de países que importam a carne brasileira. Participaram 33 embaixadores de países que compram, então, esses produtos do Brasil. Nesse encontro, o presidente Michel Temer fez um balanço das ações que vêm sendo adotadas e vêm sendo tomadas pelo governo. O presidente Michel Temer garantiu a qualidade da carne brasileira e garantiu aos embaixadores também o rigor das inspeções sanitárias que são realizadas nos produtos de origem animal no Brasil e também com relação às unidades de produção, as inspeções nos frigoríficos. O presidente Michel Temer disse ainda, anunciou a criação de uma força-tarefa para acelerar as auditorias nesses 21 frigoríficos que foram citados na investigação. O presidente Temer falou, citou alguns números, também falou alguns dados aos embaixadores. O presidente destacou que apenas três frigoríficos, de um total de mais de 4.800 unidades de produção de produtos de origem animal, foram suspensos. Portanto, um número baixo. O presidente também lembrou que 33 servidores do Ministério da Agricultura, de um universo de 11 mil, cerca de 11 mil servidores, estão sob suspeita. E o presidente lembrou ainda, destacou aos embaixadores, que as plantas, as unidades de produção animal aqui brasileiras que exportam produtos, elas estão abertas aos países que compram esses produtos para que eles realizem inspeções se julgarem necessário. Agora há pouco, viu, Leandro, em São Paulo, enquanto participava de um evento em São Paulo, na Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos, o presidente Michel Temer falou novamente sobre esse assunto. Ele disse que é importante tratar desse tema novamente por conta do papel, da relevância que o agronegócio e a produção de carnes tem para o Brasil, para a economia brasileira, para a balança comercial brasileira. O presidente lembrou aí na Câmara Americana de Comércio Brasil-Estados Unidos que o Brasil exporta para os Estados Unidos, exporta carnes para os Estados Unidos e inclusive tem empresas que têm unidades em território americano. O presidente reafirmou ainda nesse evento agora há pouco em São Paulo que a qualidade da carne está assegurada e ainda que os sistemas de inspeção brasileiros são rigorosíssimos, nas palavras do presidente Temer. O ministro da Agricultura, o ministro Blairo Marge, ele também falou sobre esse assunto no dia de ontem, ele falou aqui no Palácio do Planalto sobre esse tema, comentou a operação da Polícia Federal, ele disse que a conduta dos investigadores, a conduta da Polícia Federal foi correta e destacou que a partir de agora o Ministério da Agricultura vai atuar em conjunto, vai trabalhar em conjunto com os investigadores. Vamos ouvi-lo. Nós respeitamos as investigações, não há problema nenhum. Nós questionamos o diretor-geral da Polícia Federal, que estava conosco nas reuniões, por que da não presença do Ministério da Agricultura nas investigações? Por que nós não estávamos presentes, por exemplo, para responder que cabeça de porco pode ser utilizada na formulação de embutidos? Por que nós não estávamos presentes para saber que ácido ascórbico é vitamina D, C e pode ser utilizado nos processos? Então, o nosso comandante da Polícia Federal foi claro e disse o seguinte, olha, nós não comunicamos o Ministério porque a investigação era sobre pessoas do Ministério, começou como uma investigação de servidores do Ministério. Portanto, comunicar o Ministério da Agricultura de uma investigação sobre elementos do Ministério colocaria em risco a operação. Eu acho que está correta a explicação. Passado essa fase, o que ficou combinado hoje é o seguinte, o Ministério da Agricultura e a Polícia Federal, de hoje em diante, atuarão juntos. O Ministério da Agricultura estará com seus técnicos explicando tecnicamente para os agentes da Polícia Federal o que é certo e o que é errado na visão dos nossos regulamentos. O que está protegido pelos nossos regulamentos deverá ser imediatamente colocado fora. Então, daqui para frente, a investigação continuará, terá todo o nosso apoio, mas com o amparo técnico que não houve até agora. Por exemplo, não há, até esse momento, laudos dos produtos que foram ditos que estavam alterados. E, mais uma vez, a explicação é, como é que eu vou chamar o Lanagro, vou chamar a Agricultura para fazer os laudos, se eu não sei quem está envolvido nesse processo? Então, eu quero crer que a investigação de hoje para frente, ela tomará um outro rumo, um rumo, vou chamar assim, do aspecto da investigação policial aliado à ciência, e o conhecimento e os regulamentos que nós temos internamente. E depois da reunião no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer levou os embaixadores para um jantar em uma churrascaria de Brasília na noite deste domingo. Ao final do jantar, o presidente Michel Temer conversou com a imprensa e destacou que são pontuais as irregularidades apontadas pela Polícia Federal nos frigoríficos que não deve haver prejuízos. E que não deve haver prejuízos. Todos comeram muita carne, disseram que vão advogar junto aos seus países, no sentido de verificar, de divulgar a tranquilidade em relação ao consumo da carne brasileira. Entenderam perfeitamente a mensagem que nós demos, no sentido de que, enfim, são quase 12 mil servidores do Ministério da Justiça, da Agricultura, e são 30, 33 supostamente envolvidos. Primeiro ponto. Segundo ponto. São 4.830 e tantos estabelecimentos. São 21 que estão sendo examinados e 3 que foram, digamos assim, inabilitados nesse primeiro momento. Então não é para causar um terror que está possivelmente imaginando-se que possa causar em relação a este terror. Todos eles estão dispostos a isso. Tanto que não sei que o meu convite é se deliciar com a carne brasileira. E agora há pouco, em São Paulo, durante posse do Conselho de Administração da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, o presidente Michel Temer voltou a falar da rigidez do sistema brasileiro de controle sanitário. Nós temos, na verdade, sistemas rigorosíssimos de avaliação sanitária aqui no Brasil, primeiro ponto. Segundo ponto. Também sabemos que quando o produto chega no país estrangeiro, em muitos deles, há uma nova inspeção, que é para validar a inspeção feita aqui no Brasil. Por isso eu quero salientar este ponto, tendo em vista que o agronegócio para nós no Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor, apurável, fiscalizável, punível, se for o caso. Mas não pode comprometer todo o sistema que nós montamos ao longo dos anos. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho